PULSO BANDE NEWS COM GUTO GRAÇA 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 PULSO BANDE NEWS COM GUTO PULSO BANDE NEWS COM GUTO PULSO BANDE NEWS COM GUTO GRAÇA 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 esse comando que ele faz da pauta, até mesmo de quem não gosta dele, sobretudo de quem não gosta dele. Para mim é exemplar esse número, Rodolfo. Agora, Guto, é muito também, até nessas horas, muito amor e ódio. Mesmo nessa situação que a gente acabou de falar, tem muito isso, do amor e ódio também. Pessoas que abraçam e pessoas que aproveitaram a situação, colocada no dia de ontem, para voltar a atacar de maneira veemente. É, Rodolfo, você não tem a menor dúvida. Exemplo, desses perfis que foram falados, de oposição, 30% que é feito, 15% que é para desviar a atenção de depoimento, 10% que é para desovar a clorequina, e 10% que aí você bota como desejo de ódio, mortes similares. Então, aquele mesmo cara que condena o fazer ardinha do Bolsonaro, é aquele cara que está postando o desejo de morte dele. Você fala, cara, está incongruente. Ou, se você condenava aquilo, você passou a referendar, ele te mudou. É um pouco a se pensar, Rodolfo. Eu vi, Guto, André Aza, Agatha, ontem, muitas pessoas se manifestando na rede social nesse sentido, inclusive alguns defendendo a morte do presidente, então que ele morra porque ele pegou o corona, e lá atrás disse que era uma gripezinha e tal. Eu vi que ontem a rede social ficou muito... Enquanto isso, também muita gente dizendo o seguinte, não vou desejar nada de mal ao presidente, não é o caso, etc. Eu estou nesses, entendeu? Acho que você fica desejando... Mas desejar mal ao indivíduo, desejar a morte de alguém, a gente chega a um ponto de não retorno. É, eu acho que, Guto, só para te passar a bola, eu acho que, pelo amor de Deus, né, gente? Se você ficar entrando nessa loucura, a gente está perdendo totalmente a racionalidade, jogando pedra, achando que tem que ser assim, você está se nivelando a um debate, a uma discussão, que não tem pena em cabeça, sabe? Eu acho que se alguém tem que aprender alguma coisa, né, durante a reação à pandemia, inclusive na minha avaliação, na minha opinião, de erros do presidente na conduta, que, aliás, persistem em algumas situações, como ontem estimular a cloroquina, enquanto a comunidade científica diz que não tem, pelo contrário, né, não só que não tem eficácia, como já tem abandonado o tratamento, mas que ele aprenda, sei lá, com o tempo do que for. Não vou ser desejando a morte dele, porque, dessa forma, acha que aí vai se solucionar, né? Desculpa, Guto. Não, Rodolfo, o lado positivo é que, apesar de quando você pega todo o volume, aí a gente tem que olhar as coisas fora de bolha, esse desejo de ódio e morte similares numa questão de uma pessoa tão polêmica quanto o Bolsonaro, foi um quarto, ou seja, quatro vezes maior foi a solidariedade prestada a ele. Ponto. Nesse sentido. Deu pra entender assim que é uma coisa que eu pensei que pudesse até ter um ódio maior, explícito, tamanho, é a forma que o Bolsonaro consegue provocar os tais instintos primitivos de algumas pessoas. Mas teve uma solidariedade muito grande da bolha dele, nesse sentido, porque a bolha se fechou só em ser solidária. Não teve nenhum outro tipo de defesa a ser feita naquele dia. Ela não teve que focar de falar do Queiroz, falar de alguma coisa nesse sentido. Não, ela focou só em desejar saúde pro presidente, aí acaba aparecendo uma coisa mais positiva, nesse sentido, essa vibração de rede, quando você sai desse comentário distópico, que é o que gera mais mídia. Agora, Rodolfo, o que acho que a gente tem que pensar, na bolha de apoio do presidente, ficou muito claro, é que 20% desses comentários que traziam, junto com o apoio, meio que banalizavam um pouco a Covid. falavam relatórios de, assim, a gente não está falando de fake, de robô. Eram depoimentos pessoais. Ah, teve um primo meu que também teve, e mais duas pessoas da casa deles não tiveram. Força, presidente. Ou seja, 20% desse volume era um pouco uma banalização. Para algo que mata dois, três aviões cheios todo dia, eu não consigo ver aí uma congruência onde você tranquilizar, seja positivo nesse sentido, entendeu, Rodolfo? Entendi. Está certo, Guto. Obrigado pelas informações. Até quarta-feira que vem, meu irmão. Um abraço. Até quarta-feira, ou em qualquer edição extraordinária, estamos aí. Grande abraço. Valeu, querido. Um abração para você. E...